Olá amigos, eu sou Roberto Navarro. Tudo ótimo com você? Como você tem lidado com o seu dinheiro? Sim, o seu dinheiro que você trabalha dá um duro tremendo. Como você tem investido para multiplicar o seu dinheiro? Hoje, investir o nosso dinheiro é uma situação que é muito importante a gente ter um controle e um conhecimento fundamental sobre isso. Hoje nós vivemos uma inflação muito alta no Brasil. Então é importante que o nosso dinheiro sempre renda acima da inflação. Porque se render abaixo, nós teremos uma perda patrimonial muito grande. E quanto mais a gente trabalha, a gente não consegue evoluir financeiramente porque a rentabilidade não é interessante. Muitos colocam o dinheiro na caderneta de poupança. E na caderneta de poupança a gente só tem uma certeza, que é a que nós vamos perder, porque ela não remunera a inflação. Existem opções muito melhores que a caderneta de poupança. Existem opções mais seguras até que a caderneta de poupança. Existem situações com liquidez. Hoje nós temos no Brasil diversas oportunidades de investimentos seguras, oportunidades com riscos. Todos os investimentos existem um certo mito por trás dele. Altas taxas que muitos bancos cobram, taxas de administração, taxas de carregamento, riscos que muitas vezes a gente não sabe avaliar esses riscos. Entender o porquê da renda fixa, que não existe o interesse muitas vezes de algumas instituições incentivarem você a produtos mais sofisticados, produtos mais interessantes, e acabam nos levando a um simples CDB, a um simples caderneta de poupança. Existem produtos extraordinários. Eu lancei o meu novo livro, Quebrando Mitos com o Dinheiro. Nesse livro, o que eu vou mostrar para você? O que está por trás de tudo isso? Vou ensinar a você também a investir de uma forma mais segura, mais saudável. Você cuidar do seu dinheiro que faz com que você possa evoluir. Esse livro não tem bolsa de valores. Esse livro é de uma forma segura de você investir. As operações mais tranquilas, todas dentro do Brasil, com planejamento para a sua aposentadoria, com planejamento de investimento, com dicas interessantes que você vai poder utilizar. E vai abrir os olhos para as coisas, os riscos, os ricos, os inerentes a diversos produtos, desde um seguro de vida a um CDB, a caderneta de poupança, a uma LSI, a uma LCA, a debêntures. Você vai entender produtos como fundos imobiliários, você vai entender produtos que não cobram imposto de renda para você. Meus irmãos, essa é uma tremenda oportunidade. Invista nesse seu conteúdo. Invista. Nós traremos também diversos seminários gratuitos durante 2015 sobre como quebrar mitos com o seu dinheiro. e eu terei o maior prazer de autografar seu livro pessoalmente. Frequente. Faça parte. Evolua. Passe isso para as pessoas. Vamos fazer com que o nosso Brasil cresça de uma forma sustentável com o seu dinheiro.